E aí gamers, eu sou o Gabriel Pacheco e aqui comigo pra falar sobre o melhor jogo da história dos videogames está o Renan Fatiolo Fala aí galera! Sejam muito bem-vindos ao Sabe Aquele Jogo Podcast Se acomode aí, aumente o volume e bora pro play! Já fui polêmico logo na abertura, Renan Eu preferi até ficar calado, Gabriel, mas deixei você seguir, segue lá pelota, véi É, porque pra quem não sabe, isso não foi combinado, mandei aqui e já fiquei assim, vou falar isso no bordão, eu quero ver a reação do Renan Segui o jogo, véi, vamos que vamos aí Discordo, mas ao mesmo tempo concordo Então, fico em cima do muro Nesse caso, estou sendo isentão, Gabriel É isso aí, eu quero ver quem é que vai concordar comigo, mano E já de antemão, eu quero pedir duas desculpas aqui a você que está nos assistindo ou nos escutando A primeira, pela ausência de episódio na última semana, né Renan? Mas infelizmente, não tivemos tempo hábil para tal Estamos aí de volta E a segunda é que eu estou com a bendita rinite atacadíssima hoje Então me perdoem aí qualquer fungada, qualquer momento de espirro aqui, alguma coisa assim Eu vou tentar botar no mudo rapidão, mas se por acaso não der tempo, já tenho o meu perdão aí Tá tudo certo, meu velho E antes de mais nada, quero deixar claro que semana passada foi uma correria, mas uma correria boa, né Gabriel? Foi o seu aniversário, meu velho Então tá justificado, a galera vai entender, porra Exato, exatamente, mano Tem que entender e quem não entendeu aceita presentes Sei que já passou um tempo, mas feliz aniversário mais uma vez Valeu, meu brother Só faltava eu desejar feliz aniversário por aqui Te mandei sinal de fumaça, telegrama, pombo-correio Até nudes, né? Mas deixa pra lá Deixa em off Mano, bora lá então ler os comentários Que hoje tem muita coisa e a gente tem muito papo bom pra falar aí mais à frente Hoje tá do jeito que a gente gosta, Gabriel Começa aí Exato, já começamos aqui no episódio 48 Sobre os jogos de gerenciamento Lá no YouTube, o grande Robson Domingos comentou o seguinte Nossa, quando fala de jogos de gerenciamento a memória vai longe Joguei muito Everest Moon, The Sims e Temi Hospital Inclusive minha mãe adorava The Sims E acho que foi aí que ela meio que iniciou no mundo dos games também Que da hora, mano Que da hora, velho O The Sims conquistava geral, né, velho? Já, o Everest Moon também, né, mano? Tá sempre aí, firme e forte E o Temi Hospital eu lembro de jogar com ele na época do Play 1, velho Pô, olha aí, que da hora, né, mano? Jogaço Nossa, muito foda É isso aí, valeu, Robson É, nóis Seguindo aqui, Gabriel Temos um comentário do... Deixa eu dar uma olhada aqui, a colinha Episódio 53 Consoles da Nova Geração Comentário da Nícia Cristina E ela disse o seguinte Pois eu tenho o Playstation 5 E de segundo console eu tenho o Xbox S A parte, tenho também o Nintendo Switch Grande nova geração O que me decepcionou no Playstation 5 Foi a aparência bonita Mas gigantesca E quando ligo que parece uma turbina de avião Decepcionante Já no Xbox S É tão silencioso Que às vezes eu acredito que está apagado Uma maravilha, na minha opinião É poder desfrutar do Game Pass Genial podcast de vocês Que da hora, mano Gostei muito do comentário aí da Nícia Inclusive Concordo com ela O PS5 tem uma aparência gigantesca Poderia ser um pouco menor Mas discordo num ponto Não sei se é porque O meu PS4 Pro Era muito barulhento Ele parecia uma turbina de avião O meu Playstation 5 É bem silencioso, mano Acho ele bem de boa Agora o Xbox Series S É o que ela falou O bicho parece que está desligado O tempo inteiro, né, mano? O Series S E o Series X, hein, Gabriel? Os dois Cara, nenhum barulho, velho Nada Nem um ruído Nada, nada, nada É absurdo mesmo Essa geração aí está maravilhosa Só esperamos um Playstation 5 um pouco menor Concordo contigo É isso Nícia, obrigado pelo comentário E pelo elogio no final aí Por ter gostado do podcast Obrigadão demais Tamo junto Obrigado E no episódio 54 Onde falamos sobre It Takes Two A grandiosíssima Jennifer Da página arroba game dela Comentou o seguinte Se a intenção era fazer Ou sentir vontade de jogar Missão concluída com sucesso Aí, Jennifer Já fica a dica Já pega você e sua senhorita aí Não sei se ela curte tanto os games Não vê você postando sobre isso Mas força ela a jogar It Takes Two contigo Que vocês vão gostar demais É certeza de sucesso, né, Renan? Jogaço Realmente o jogo do ano, né, Gabriel? Foi o jogo do ano Só vai, Jennifer Só vai que você vai pirar Valeu mais uma vez aí Por sempre estar com a gente É isso, valeu Seguindo, Gabriel No episódio 54 também Do It Takes Two Mais uma figura lendária E carimbada aqui Do nosso podcast Grande Rafa Castilho Ele mandou o seguinte Ouvir esse episódio Me fez querer jogar Enquanto assistia Ainda não tenho ele na coleção Mas depois de ouvir vocês E os detalhes sobre ele Sem dúvidas É um que eu vou comprar Mano O Rafa vai zerar isso aí É, o problema é que aí Vai depender de outra pessoa Pra zerar com ele É Porque se for sozinho Ele ia zerar diversas vezes Eu tenho certeza absoluta Que ele vai gostar muito Desse jogo Mas não é a cara dele Não é a cara dele Sério, Renan Mas dá pra jogar com a filhinha dele Qualquer coisa Até com a esposa Nunca vi ele postar nada Mas é um jogo pra família Né, Gabriel Exato Gameplay fácil também, né Claro, fácil E não é totalmente dependente Um do outro Dá pra jogar sim Com certeza Valeu, Rafa Espero que você jogue aí O It Takes Two em breve Tamo junto E, Renan Falando em clássicos Em lendas Aqui desse podcast Temos aqui O grande Carlos Leitão Também Vulgo The Iron Balls E The Iron Balls Que surgiu na nossa live De It Takes Two, né, Gabriel? Exato, exato Tudo sincronizado Tudo sincronizado E ele comentou No nosso episódio 55 Sobre Mamonas Assassinas Lembro como se fosse hoje Todos os domingos Os Mamonas no Gugu Tempo bom Infelizmente Hoje em dia Seria difícil Eles fazerem as músicas Que faziam Quem não teve oportunidade De conhecer Vale a pena procurar No YouTube Eles fazem muita bagunça Na TV Eles faziam Eles fazendo Muita bagunça Na TV Que da hora, né, mano? Da hora, velho Eu lembro dessa época Nostalgia total Era aquele episódio E agora também Era maravilhoso demais, Gabriel Eu também, todo domingo Eu tava em frente à TV, Gabriel Como eu falei no episódio Eu não perdia um domingo legal Faustão Nossa Amava, velho Tempo bom demais É isso Valeu, Carlos Tamo junto Tamo junto, Carlão É nóis, meu velho Seguindo, Gabriel Mais um comentário No episódio 55 Dos Mamonas Assassinas Temos mais um comentário Da Nícia Cristina E ela mandou o seguinte Com meu Google Tradutor Ativo aqui Mamonas Assassinas Eu pude viver Tudo isso Desde o que começou Inclusive Tive a oportunidade De conhecer o Dinho Bento e o Samuel Em São Paulo Eram demais Está claro que é música Para público adulto Éramos tão inocentes Que cantávamos E não entendíamos nada Já adulta Fui dar conta disso Tem uma fita cassete Deles guardadinha Foi um ano Um aninho Desfrutando desse grupo Lembro que chorei tanto Quando aconteceu o acidente E é como dizem Hoje em dia Não fariam tanto sucesso Com o politicamente correto E a geração de cristal de hoje Tudo seria crítica Minhas favoritas Uou Todas Pelados em Santos Robocop Gay Vira Vira Era top nos aniversários Jumento Celestino Uma Linda Mulher Shop Saints Mundo Animal 1406 Era demais Adorei o podcast Super nostálgico E ela ainda mandou o seguinte Gabriel Ela mandou um PS Pauta na tela Rimou Mano que comentário maravilhoso Sensacional E ela ainda terminou aí Com um easter egg Que quem não sabe o que é Volta Um Volta dois episódios aí Que você vai saber o que é Veja até o finalzinho ali E vai entender Vai entender E muito bom mano Muito bom o comentário dela Nossa Detalhou as músicas E ela conheceu os caras né Aham mano Ela conheceu os caras E tem a fita cassete Até hoje velho Sensacional Marcante demais né E é o que ela disse Eu acho que é quase unanimidade Acho que os caras Hoje em dia não fariam sucesso Se fosse o mesmo Formato daquela época Eu também acho Teriam que se adaptar bastante Eu também acho Agora Gabriel Eu tenho uma curiosidade Pra Anícia De onde ela é né Ela fala Ela escreve com um pouquinho De espanhol Português Fiquei curioso Depois manda aí pra gente Pois é Ela vai contar aí No próximo episódio Com certeza Temos junto Anícia Obrigadão por mais um comentário Valeu Anícia Bom Renan Dando sequência Temos aqui O comentário No episódio 55 Ele de volta Rafa Castilhos É ele Ele disse o seguinte O episódio 55 Do Mamonas Assassinas Também Caras Vocês não fazem ideia De como eu voltei no tempo Com esse episódio Eu me lembrei De ainda pequeno Minha mãe tinha um toca-fitas Aqueles rádios Com a MFM E meu primo Chegou em casa Com uma fita cassete Deles dizendo Rafa Você tem que ouvir Esses caras Ouvimos por diversas vezes Ambos os lados Foi um tempo sensacional Eles marcaram demais A minha infância E vocês conseguiram Despertar essa lembrança De anos atrás Muito obrigado Por isso Meu irmão Que isso mano Até arrepiei Com esse comentário Do Rafa Eu também Que foda mano O que eu gosto De fazer Esses episódios Meio nostálgicos É isso né Trazer essa lembrança Da galera Junto com a gente Né Gabriel E isso A gente tem uma lembrança Traz a galera Pra perto E é maravilhoso Você é louco Bom demais Bom demais É isso aí Valeu Rafa Mais uma vez mano Tamo junto Rafa Seguindo Gabriel Mais um comentário Bombo esse episódio Mais um comentário No episódio 55 Do Mamã das Assassinas Então fica até a dica Se você tá aí Ouvindo os comentários Não ouvir o episódio Vai lá no podcast Vai lá no Spotify Vai lá no Podcast não Podcast é isso aqui né Já errei tudo aqui Vai no Spotify Vai no YouTube Ouve lá Assista a gente lá Comentário do Elbert Ele mandou o seguinte E aí gamers Sou suspeito Pra falar de mamonas Afinal A infância Foi marcada Pelo surgimento E a perda Desses ícones A certeza Que seriam cancelados Nos dias atuais Só deixa mais claro Que os anos 90 Foram um marco Na história E provavelmente Nunca haverá Algo parecido Hashtag Tamo junto Soquinho E Panda Que já é clássico Do grande Elbert E aí mais uma vez Unanimidade Os caras vão farer Um sucesso hoje E mais um Que teve a infância Marcada pelos mamonas Os caras eram fodas Foram fodas Fodas Marcou todo mundo Cara Você é louco E mano O Rafa de novo Voltando aqui Voltou aí Episódio 56 Aí sim Mais um episódio De respeito Ficou bom demais Com a participação Do Robson Mortal Kombat Mora no meu coração Como já compartilhei antes Tínhamos uma doceria Na garagem Da minha casa E minha tia Alugou por um tempo O fliperama Do Mortal Kombat 2 Nem preciso dizer O quanto jogamos Mas Dentre todos eles O que mais me contagia É o 3 Ultimate Me lembro de jogar Ali na garagem De um vizinho Do meu primo Era tipo as nossas Lan Houses Dos anos 90 O cara tinha vários Super Nintendos Mega Drive Naquelas TVs de tubo Enormes Sentados nas cadeiras De plástico Jogando por 50 centavos Uma hora Sem dúvida Uma das minhas franquias De luta favorita Que da hora Que da hora Que da hora Que memória maravilhosa Joguei muito Assim Essas Lan Houses Eu não Eu vejo os vídeos Hoje em dia As fotos Cara Que vontade Eu teria de voltar No tempo Só pra ir numa dessa Você não chegou A pegar Essa época Não De garagem Assim não Jogava Jogava na casa Do Robson Juntava uma galera Pra jogar Mas não era esse esquema Roots Cadeirinha de plástico Garagem Um monte de TV Era isso mano Devia ser maravilhoso E esse é do timer da TV Tá ligado Hã? Você coloca aquele Modo sleep da TV De 30 minutos Pra ela desligar Era assim Você chegou Pagou 50 centavos O cara lá E ativava Meia hora na TV A TV desligou Acabou seu tempo Deixou o controle Cair no chão Ele ia lá E tira 5 minutos Seu Tá ligado Nossa Era muito bom Que louco É animal Bom tempo Bom demais Valeu Rafa Tamo junto Bela memória Que lembrança boa Tamo junto Seguindo aqui Gabriel Mais um comentário No episódio 56 Mortal Kombat Comentário dela De novo aqui Tô gostando de ver Tá participando bastante Muito bom Nícia Cristina Ela mandou o seguinte Super legal podcast Genial a participação Do Robson Adoro Mortal Kombat Gabriel tem que jogar O Mortal Kombat 11 Demorou Tem lição de casa Tá muito bom Muito show Para casa Para mim Jogar o Mortal Kombat 11 Prometo que jogarei em breve Prometo Isso aí Já passou 3 semanas Valeu Nícia Muito obrigado Pela participação Esperamos você Em outros episódios Tamo junto Brigadão Para finalizar Para finalizar Ouro É isso Eu já ia falar Rafa O Rafa O Rafa aparece tanto Que até confundo Valeu Carlos Valeu todo mundo Que comentou E você que está aqui No Youtube Já sabe Aproveita um segundinho Clica aqui no curtinho No final do episódio No final do episódio Se gostou Deixe um comentário Se não gostou Deixe também Falando o que a gente pode melhorar Isso vai ajudar demais Se você estiver no Spotify Ou até mesmo aqui no Youtube Corre lá no nosso Instagram Arroba Sabe aquele jogo Escolhe o episódio Faz o comentário E você vai aparecer aqui em breve Bora falar de The Last of Us, Renan? Bora lá Só se for agora Fechou Partiu Renan The Last of Us Um jogo incrível Maravilhoso Showcast Que me trouxe Para o mundo dos games E me fez ter reflexões Sentimentos Uma experiência ímpar Que eu não tive Com nenhum outro jogo Até hoje, mano Eu também, cara E antes de mais nada Falarei algumas informações Rapidamente aqui Um pouco técnicas Em relação ao jogo Ele foi lançado inicialmente Em 14 de junho de 2013 Para Playstation 3 Está venho já, hein? Pode parecer que não Mas ano que vem Já faz 10 anos, hein, mano? 10 anos 10 anos Ele foi desenvolvido Pela Nauridog Grande Nauridog E publicado pela Sony Está no peito aqui Grande Nauridog É isso Ele teve uma remasterização Lançada em fevereiro de 2014 Para o Playstation 4 Ou seja Quase Um ano ali Depois, né? É E uma coisa que Talvez para você Não seja curiosidade Mas para mim é Eu jurava de pé junto Que ele tinha ganho O God de 2013, mano Você acredita? Foi o GTA, não foi? Foi o GTA 5 Eu achei que era o The Last of Us, mano Não, GTA 5 Ganhou tudo, Gabriel É foda, né? É foda ganhar de GTA 5 O jogo está vendendo Que nem água até hoje, velho Lançou GTA Pois é, mano Lançou GTA Se tiver The Witcher junto GTA ganha Lançou GTA Se tiver God of War junto GTA ganha Quem é que vai bater GTA um dia, né? Você já sabe Se nem The Last of Us conseguiu Exato, velho Se você é produtora de games Já sabe que você pode lançar jogo Em qualquer ano Qualquer época Menos no ano do GTA, velho Aí fodeu E agora Uma leve polêmica aqui Teremos aí Dia 2 de setembro Esse ano, 2022 O lançamento para Playstation 5 Da versão remake De The Last of Us Já estou vendo essa cara aí, ó Eu prefiro Me isentar da minha opinião aqui, cara Senão vou começar a xingar Mandou baler essa cara A indignação Estou indignado! Mano O grande Gustavo Alexandrino Salvo, um abraço aí pra ele Mandou no grupo Que a gente tem lá Quando ele mandou Falando que Isso é um jogo pensado pra PC Eu falei, cara, é isso É Porque eu falei que ele sai 2 de setembro Pra Playstation 5 E vai sair também pra PC Mas ainda não tem data confirmada É uma forma da Sony Da Naughty Dog Simplesmente reformularem O jogo lançar no PC Pra atingir um público Ainda não conquistado Porque não faz sentido nenhum Eles lançarem esse remake Pra Playstation 5 Concordo total Faria se eles lançassem Mas cobrassem Metade do preço De um jogo de lançamento Tipo assim Se você já tem o The Last of Us Normal, o Remaster O jogo aqui O lançamento é R$3,50 Mas você paga metade No lançamento Aí beleza Ainda vai Mas do jeito que tá aí É só pra ganhar dinheiro lá no PC O que eu não acho ruim Porque se a empresa vai ganhar dinheiro Se um público Ela vai conseguir um público ainda maior Isso é sinal que ela vai continuar fazendo bons jogos Então ótimo Mas o meu dinheiro no lançamento não vai ver E vai demorar um pouquinho Vai demorar um bocado de tempo, rapaz Aqui não vai tomar Naughty Dog não vai tomar meu dinheiro não nessa, véi É isso Agora vamos falar sobre The Last of Us Nas nossas vidas, Renan Você lembra como The Last of Us entrou na sua vida? Cara, foi bem na época Que eu estava afastado dos games, Gabriel Então não tava acompanhando nada ali 2011, 12 Não tava vendo nada de lançamento Eu lembro de um burburinho Sabe aquela Galera falando um pouquinho assim 2013 até 2014 Mas eu não lembro nada assim De ver vídeo Ver galera jogando Aí um pouco depois Fui ouvir mais sobre Mais gente falando, né Se o jogo é foda Que sei lá o que Mas Primeira memória assim Não tenho clara não, cara E você, você lembra? Eu não lembro de nada Do jogo Então tá igual eu Assim como você Eu tava afastado Do mundo dos games na época Mas é janeiro de 2013 2014 Se eu não me engano É, foi 2014 Eu tava querendo voltar Jogar alguma coisa E meu primo, Fábio Ele me emprestou o Play 3 E falou assim Cara, joga The Last of Us Você vai gostar desse jogo E eu sempre gostei Desde moleque De jogos que tem uma história Forte E de aventura, sabe? Eu gosto também Sempre gostei Então eu comecei a jogar The Last of Us A história me pegou Desde o começo E a gameplay legal E os gráficos Eu fiquei assustado Falei, cara Eu não sabia Que os gráficos Tinham chegado Nesse nível, né E ali eu fiquei, cara Apaixonado Aí eu devolvi o Playstation 3 Pra ele Não consegui zerar Né E E fiquei encantado, mano E essa foi a primeira vez Que eu joguei ele Mas depois, assim Eu joguei Sei lá Uma, duas horas Depois passaram-se Alguns meses Eu consegui comprar o Play 4 E aí foi a primeira vez Que eu joguei ele mesmo E consegui zerar E zerou rapidão Rapidão, mano Foi, tipo assim Questão de três dias Eu consegui zerar ele Tá ligado? Caralho, animal Eu comecei a jogar Vi a história Fiquei alucinado Querendo jogar, jogar, jogar Jogar Tipo um filme muito bom Que você não consegue parar De ver o filme Não para, né? Quer ver? Para numa parte Você fala Puta, e agora? O que aconteceu? Eu tenho que jogar de novo É isso Foi o meu caso com esse jogo E aí eu só fui zerar ele de novo Próximo do lançamento do 2, mano Da hora É isso Aí sim E você lembra aí Como foi a primeira vez Que você jogou ele? Eu lembro Aí foi em 2016 Eu já estava também Com o Playstation 4 E aí eu ouvia muita gente Falando sobre, né? E eu estava começando A me interessar de novo Por videogame Para quem já não me conhece de novo Sou fotógrafo Eu estava em 2014 E 2016 Eu estava em turnê Com a banda Malta E o guitarrista Eu sempre vou falar O Thor Era viciado nesse jogo, Gabriel É o jogo da vida dele Então todo lugar que eu ia Eu falava Mano, peguei o Playstation O que eu jogo? Ele, porra, velho De novo Joga o The Last of Us Então por culpa dele Eu comprei o The Last of Us E fui jogar em 2016 Foi um dos primeiros games Que marcou o meu retorno Triunfal ao mundo dos jogos Foi no Playstation 4 E a curiosidade É que eu comprei Uma conta secundária Tipo aquelas que Direto tem anúncio Mercado livre Exato Acho que eu paguei Tipo 12 reais Sei lá Funcionou? Deu para zerar de boa? Deu algum problema? Eu zerei Porque eu zerei em 5 dias 5 dias uma semana E a conta tinha validade De 14 dias E o cara honrou, sabe? Deixou 14 dias lá 2 semanas Aí rolou aquele cadeado lá Ah, valeu a pena pelo menos Valeu, não Jogaço Pelo preço Jogaço E o que mais chamou a atenção Na primeira vez que você jogou ele Sabe? Tipo Gráfico Gameplay Da época ali Sabe? Principalmente você voltando Para o mundo dos games Eu já falei, mano Tipo Quando eu bati o olho Eu fiquei impressionado Eu não imaginava Que os gráficos tinham avançado tanto Era foda Gostei muito daquela ambientação Que você fica meio tenso Assim Aqueles barulhinhos dos instaladores Você lembra? Lembro Eu sempre fui jogar com headset, mano Aquilo Nossa De noite Com headset Aqueles barulhinhos do instalador Você é louco, mano Que louco, velho Não tive essa experiência, não Na hora O que mais chamou a atenção na época, mano? Com certeza, Gabriel Foi a história A história, né, mano? Foi a história porque É igual você falou Parecia um filme Né? Então você não conseguia parar Jogava um pouquinho Puta, e agora? O que vai acontecer? O que vai pegar aqui? E agora? E agora? Era sempre essa Essa ansiedade de saber O que ia acontecer, sabe? Então o que mais me marcou Com certeza foi a história Gostei de tudo Jogabilidade Gráfico Também impecável Mas a história foi o ponto mais marcante Pra mim E a jogabilidade dele é uma que Ela é Ela pega um pouco de Tomb Raider Um pouco de Uncharted Exato Mas ela tem a sua essência Ela é uma jogabilidade The last of us Exato Ela pega um pouquinho de cada um E faz a sua jogabilidade única, né, mano? É bem legal Que é muito boa Sim Ainda mais eu, fanático pela Naury Dog Uncharted, minha franquia preferida Quando eu vi aquela jogabilidade Eu já pirei Porque eu achava um Uncharted talvez aprimorado A jogabilidade, sabe? Isso Ele tinha um pouco mais de stealth também Tinha Um Uncharted Você pode descer a porrada Ele tem aquele lance do Joel Eu escutar, ver onde estão os zumbis Você jogar meio que garrafa Tijolo pra atrair alguém Andando devagarzinho ali Pra não fazer barulho Isso é muito foda Exato, mano Agora eu vou te falar Você acredita? Você achou o Derecha O The Ring Mago do Souls Mas o The Last of Us Que é um jogo mais casual Ele sofre Vai entender, né, mano? Que perdeira Mas jogando no difícil Ou no normal? Não, mano Ele vai pras platinas da vida Então vai ser um fácil Então, não Aí a platina do The Last of Us É impossível, Gabriel Tem o The Last of Us 2 Até uma curiosidade Se eu não me engano Depois aí Se você que está assistindo Conseguir me corrigir Pode mandar aí Que eu vou ficar bem feliz Mas tem uma dificuldade Que foi lançada Na atualização Do The Last of Us Part 2 Que se você tomar um tiro Um golpe Você morre Eles chamam de um modo sobrevivência Tá ligado? Aí, ó Então pra você zerar o jogo Você não pode tomar nenhum dano Imagina Tá entendendo, Gabriel? É mais difícil que o Souls, velho Na boa Você é louco Na boa E agora uma pergunta polêmica, Renan Quem é o seu personagem favorito? É o Joel Lembrando que a gente está falando Do The Last of Us 1 É o Joel Joel? Eu também Vou contigo Tem o que dizer, velho Ele é foda Você compra a ideia dele Ali no comecinho do jogo, né, velho? É ali que conquista A gente até fez uns episódios Já falando disso, né, Gabriel? O que o enredo prende é você Então rola uma parada ali Que você fala Putz Vou com esse cara até o fim, velho Exato, mano Vamos fazer o seguinte A gente já contou um pouquinho Como a gente conheceu o jogo O que a gente gostou O que chamou a atenção Quando zeramos E já estamos querendo entrar aqui na história Bora Talvez você aí que está nos assistindo Ainda não conhece, né 100% da história de The Last of Us Ainda não zerou E liga pra spoilers Então a partir de agora A gente vai falar aqui Sem se preocupar com spoiler Então qualquer coisa Pausa o vídeo Vai jogar Depois você volta aqui Da onde você parou Boa Toca a sirene Toca a sirene do spoiler aí Toca a sirene do spoiler Toca a sirene Não, faz o barulho aí, Gabriel Trim, trim, trim Tem coisa como um buzinho de escrita Spoiler, spoiler, spoiler É isso, mano Então vamos lá Sessão aí de spoiler Cara Falando do Joel Ele me conquista logo no começo do jogo Quando ele perde a filha dele, mano Ali eu falo, velho Eu vou com esse cara E a gente tem que se vingar A gente tem que ir atrás de quem fez isso Exatamente Vamos sobreviver e matar esses FDP, tá ligado? É o que a gente comentou Todo jogo que no começo tem uma perda Uma morte Você se apega muito ao personagem Jogo que você vê a pessoa crescendo Né, era pequenininho Foi ficando grande E aí quando já rola essa perda aí Da filha do Joel Puta drama do caralho Pesado demais Você fala, mano Vou defender esse cara até o final, velho Tô com ele Tô contigo, Joel É exatamente isso É, mano E aí é muito da hora Tipo assim É... Depois disso Passam-se uns anos, né, mano E aí A sociedade já vira quase como The Walking Dead, né, mano É... Cada um tem a sua tribo Tem os vagalumes lá Que são tipo uns policiais meio Mercenas Que são meio inimigos deles, né, mano E aí a Tess Se eu não me engano o nome dela É Tess, é isso mesmo Dá uma encomenda pro Joel Que é a Ellie, né Fala assim, ó Essa menina aqui foi infectada Mas ela não virou zumbi Tá aí, tá tudo normal A gente tem que estudar ela E o Joel fica morrendo de medo, né, velho De se apegar na Ellie De... De ver a figura da filha dele ali Mesmo Na Ellie Até questão assim De física De aparência Lembra muito A filha dele lá No começo do jogo E aí eu acho muito foda Que em vários momentos ali Dessa jornada dos dois Ela começa a se apegar Ao Joel Porque ela, claro Ela tá num mundo Que ela não tem ninguém Não tem ninguém, velho Ela é uma adolescente Uma criança ali Imatura Inocente Exato E aí ela tá só Ela e o Joel, mano O Joel defendendo Fazendo de tudo por ela Ela começa a se apegar Começa a enxergar Uma figura de pai nele E ele só fica se esquivando, né Eu lembro até de um ponto forte do jogo Que ele fala assim Não, não se apegue a mim Você pra mim é apenas um pacote Que eu tenho que entregar, tá ligado? Aí você fala Pô, mano O cara tá traumatizado mesmo Tá tenso Mas não pode ser assim, né, mano A vida vai ter que continuar Uma hora ou outra Ele criou... Muito doido, mano Ele criou uma resistência, né Sim, mano Criou uma resistência De pai e filha, né Mas só que você vê Que isso aí é o que ele tá expondo Sim Mas os outros lados Você sente que ele tá se apegando a ela Que ele já tá criando essa relação, mano Exato Eu também senti isso aí E tem um momento foda, velho Que eu acho Que no meio da jornada Ela fica perguntando pra ele O tempo inteiro Como era o mundo Antes dessa pandemia E desses acontecimentos Aí ele fala pra ela Que gostava de tocar violão Que ia ensinar ela A tocar violão Gostar de música, né Ele conta um monte de coisa Ele fala que uma hora ou outra Isso vai passar Que eles vão voltar A ter uma vida muito legal, né E aí um momento Que eu acho foda demais, Renan É a hora das girafas, velho E você vai se lembrar Lembra um pouco só Ele fala assim com ela Olha, cuidado O mundo não é sempre As coisas boas Tem coisas ruins também E tal, não sei o que E aparece a girafa Assim, bonitona, mano Até arrepiei na hora, velho Aquela parte da girafa É foda E uma hora também Você contando Eu lembrei com detalhes também É foda mesmo É muito doido, mano E o gráfico lindo, né, velho Fico lembrando disso Exato O gráfico do jogo maravilhoso Porra, o jogo de 10 anos atrás Super bem feito, Gabriel E os caras já estão querendo Fazer remake dele, né, mano Sem a menor necessidade É exatamente esse o ponto Não há necessidade Mas enfim Continua a seção spoiler aí Pois é Mas eu acho que é inevitável, né, mano Os dois criaram realmente Uma relação de pai e filho Você concorda? Concordo total Concordo total Total, mano Isso aí é muito tal Ele foi resistente a isso, né Tentando deixar ela de lado ali Chamando ela de pacote e tal Mas Criou, né, velho Ainda mais com a Perda recente da filha dele ainda Puta, velho E, mano, eu já acho essa história foda Ela já me comove muito E eu não sou pai ainda Imagina o cara que é pai Jogando esse jogo, mano Nossa, velho O quanto não deve ser relevante O quanto que não deve ser emocionante Pra caralho Desde aquele primeiro momento O sentimento de você perder um filho, mano Eu não sei o que é esse sentimento Espero não saber E nem desejo isso pra ninguém Mas imagina Quem já tem um filho Ver aquilo ali no jogo Aí vê outra pessoa e fala Não, cuida dela e tal Deve ser, mano, foda O que os caras conseguiram fazer com esse jogo É coisa de louco E é uma parada que eu fico pensando direto nisso Tipo assim Se você não conhece o que é The Last of Us Você vai explicar pra alguém Não, The Last of Us é um jogo de zumbi Que você carrega uma menina E você tem que levar ela pra um hospital É isso Você fala Pô, isso aí é The Walking Dead É aquele Stay of the K The K, não sei Da Microsoft, tá ligado? Qual? O... Não lembro o nome dele direito, mano Do Highlight, tá ligado? Você fala Ah, jogo de zumbi Deve ter um monte assim, mano Mas o The Last of Us consegue se Fugir da curva E ser melhor do que qualquer outro jogo assim Mas é pela história, eu acho, velho A história é muito foda E até o... Já chegando aí talvez no spoiler final ali O final do jogo, Gabriel É um bagulho que mexe com o seu psicológico É um bagulho que mexe não com o seu psicológico Mas com a sua parte ética, né? E aí? E que gera várias discussões, mano Exato Cada um vai pensar de um jeito E isso é o legal do jogo Cada um vai ter sua opinião E outra coisa Você chegou a jogar a DLC dele, mano? Era Left Behind, né? Isso E eu joguei, mas eu lembro que era bem curtinho Era a Ellie mais uma menina, é isso? Isso, uma amiga dela E tem uma cena marcante, né, mano? Não lembro Termina, se eu não me engano Termina com ela se beijando, eu acho Ah, é? Verdade É isso, não é? É, acho que é isso É mó da hora que se passa Num momento em que o Joel tá desacordado, né? E aí ele sai pra buscar suprimento Pra tentar cuidar dele e tal Era um parquinho, né? Você vê que ela ali já amadureceu pra caramba Isso Tipo um shopping, eu acho É um shopping, isso Eu lembro de um parquinho meio de diversão Dentro do shopping, isso Dentro do shopping, exatamente É da hora também, mano E acho que essa DLC foi fundamental, velho Pro jogo e pra falar um pouquinho também Do crescimento da Ellie dentro do jogo Sim Mas eu acho que agora a gente já consegue Falar um pouquinho aí dessa parte final, mano O que você acha? Eu acho que, cara, foi Uma polêmica boa, assim Porque mexe com a gente, né? E aí? Você vai deixar seu lado emocional Ou racional ganhar? Qual é que é? Eu mesmo fiquei do lado do Joel Que foi o lado emocional, né? Exato Zero razão Pra quem não conhece, né? Ou não lembra exatamente O começo do jogo A Tess dá a missão pro Joel De levar a Ellie a um hospital Pra que os médicos lá Investiguem a Ellie E descubram por que Que ela ainda não virou zumbi E talvez até consigam encontrar Uma possível cura Pra sociedade Através de uma vacina Ou algo assim, né? Então ela serviria Meio que como uma cobaia O Joel, então Vai nessa missão Os dois passam Uma pancada de perrengues Até chegar lá no hospital Porém, quando chega lá O Joel descobre Que pra eles Fazerem os testes efetivos Na Ellie Ela teria que ser sacrificada Eles teriam que matar a Ellie Então o Joel Simplesmente tem Uma decisão facinha De ser tomada Ou ele arrisca Perder a Ellie Que seria, vamos dizer Perder a segunda filha Mas em contrapartida Talvez encontrem a cura E salvem a humanidade O lado da razão O lado da razão Ou ele escuta O coração dele Não aposta nessa De que talvez Vão encontrar a cura Salva a Ellie E vai embora E aí é onde o Joel escolhe É isso Ele sai dentro do hospital Igual um maluco Metendo bala Pra tudo quanto é lado Mata todo mundo Salva a Ellie Ele conta uma mentira Pra ela Falando que eles Queriam maltratar ela Alguma coisa assim Que não tinha nada disso Leva ela embora E termina o jogo Com ele fugindo com ela Eu acho esse aí Um ponto muito da hora Porque eu ali Se eu for olhar Assim friamente Por fora E até sabendo O que vai acontecer depois Eu diria que O correto a se fazer Era arriscar E tentar salvar a humanidade Por mais difícil que fosse Trocar uma vida Pela humanidade No momento mano Me conhecendo Você tá aí louco Na hora ali Eu ia sair Era matando todo mundo Me dá aqui minha menina E já era A pegada ao personagem De oi Que você já defendeu Desde o começo Você fala Não mano Tô contigo meu véio Salva essa porra aí Tamo junto Ellie Pois é mano O final desse jogo É maravilhoso É um fechamento de história Que é fantástico Que eu nunca vi Em outro game Tá ligado Eu não me lembro de Acho que talvez O Life Strange Chega bem perto De uma história bem redondinha Mas a desse jogo Foi muito caprichada Foi mesmo Os caras acertaram em tudo Inclusive O 2 pra mim Fecha com chave de ouro Os caras conseguiram Fazer na história O 2 pra mim Também é o melhor Mas aí É assunto pra depois Pra outro episódio Pra outro episódio É até difícil imaginar Onde que esses caras Conseguiriam chegar Se tiver um The Last of Us Parte 3 Nossa senhora Aí Seria o bichão Exatamente É isso mano Acho que deu pra gente Falar bastante Deu pra galera Acompanhar muito Sobre o The Last of Us Tem algo mais Que você lembra Que você queira acrescentar Acho que é isso Meu velho Eu joguei faz tempo A memória Deu umas apagadas Eu lembro dos pontos Marcantes Os chaves O final Épico Mas muita coisa Deu um branco Apagou mesmo Mas é bom Aproveita E já pega o remédio Que vai sair em setembro Não passo Esse dinheiro Naury Dog E Sony Não terão Jamais E a Santa Mônica Com God of War Aí Tô dentro Pré-venda no lançamento Gabriel É isso aí mano Ah um ponto legal Também A trilha sonora De The Last of Us Acho muito doido É foda mesmo É um compositor famoso Eu não lembro o nome dele Mas o cara é pica Sim ele faz Tipo uma viola Que ele usa lá Boa pra caramba mano Foda É isso O jogo da minha vida O jogo da minha vida Tudo marcante velho É tudo bem construído Né velho Tudo é Impressionante É sinônimo de algo Bem feito É uma obra de arte Literalmente velho Literalmente É isso então Renan Falamos aí De The Last of Us Tô ansioso Pra ouvir a sua opinião aí Se gostou do episódio Se gosta de The Last of Us Concorda comigo Que é o melhor jogo da história Ou se concorda com o Renan Que é um dos melhores Jogos da história Quero ouvir a opinião Sua escolha no final ali Se você concordou com o Joe Ou não concordou Sem tantos spoilers aí Mas quero saber tudo Conte pra gente É isso Valeu galerinha Até a próxima Tamo junto Tamo junto Gabriel Tamo junto galera Até a próxima